Boa noite Brasil, ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da TV Jovem Pan News, canal 576. Bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E nesta semana parece que a folia de carnaval chegou até os ativos da nossa bolsa. A semana foi mais curta, mas apesar da guerra entre a Rússia e a Ucrânia ter se acirrado, o mercado financeiro brasileiro ficou meio imune ao conflito e de certa maneira até se beneficiou. Já explico, a lista de sanções à Rússia aumentou e fez os investidores redirecionarem o seu dinheiro da Rússia para o Brasil, por exemplo. Bancos russos foram retirados do sistema de pagamento global Swift e o governo inglês congelou ativos de bancos e de bilionários russos. As bolsas suspenderam as negociações de ações russas. A Apple proibiu a venda de iPhones no país do Putin. As petrolíferas anunciaram desinvestimentos em suas atividades de prospecção e refino de petróleo na Rússia e por aí vai. Diante desse cenário, o petróleo deu um salto, virou 120 dólares. O minério de ferro também disparou, gás, trigo, milha, né? Tudo caro, perto das máximas históricas, perto do touro de ouro. Por outro lado, a postura do presidente do Banco Central americano, Mr. Jerome Powell, deu uma aliviada nos ânimos. Na semana em que o dólar voltou a mirar 5 reais. A moeda americana caiu mais ou menos um 1,5%, tá fechando na casa dos 508, entre 505 e 510, né? Já o Ibovespa terminou quase no 0 a 0 na casa dos 114 mil pontos. E vamos lá para os pontos que eu separei por esse nosso cestouro de hoje. Brasil, a bola da vez! O Brasil já era destaque como destino de investimento desde o começo do ano, mas a guerra da Rússia contra a Ucrânia deixou o país ainda mais atrativo para os estrangeiros. A Rússia foi retirada de dois importantes índices de mercados emergentes, como o MSCI, por exemplo. Os fundos que replicam, né? Que só investem nos países que estão nesses índices, precisam sacar o dinheiro da Rússia, porque não faz mais parte do índice, e escolher um novo destino. E como o Brasil é um dos que sobrou lá, tá vindo também bastante dinheiro pra cá só por causa disso. Tem outras razões também, né? As estimativas do Itaú BBA dão conta de que o Brasil pode receber mais 1,3 bilhão de dólares por conta só dessa exclusão da Rússia do MSCI. E por que eles estão escolhendo o Brasil? O Brasil é um país de commodities, e elas estão em alta no mundo hoje em dia. Além disso, a nossa bolsa ainda é considerada barata em dólar diante de outros mercados lá fora. Lembre-se, a nossa bolsa caiu muito no ano passado devido à forte alta de juros pra combater a inflação por aqui. O nosso Banco Central, corretamente, foi o que mais subiu juros no mundo no ano passado. Os juros foram de 2 pra 9,75, 9,25. Agora tá 10,75, né? E parece que vai a 13 na metade do ano. E por conta disso, faz 50 pregões seguidos que entram dólares na nossa bolsa. Não ficou com fluxo negativo. Nenhum dia negativo. Em fevereiro, a B3 recebeu 30 bilhões de reais. E no acumulado do ano, já entrou mais do que 67 bilhões de reais. Vai, Tori! E não é só pra bolsa. Muitos investidores estão procurando investimentos em renda fixa. Já que a Selic tá mais do que 10%, como eu falei, né? E com o conflito da Ucrânia, a expectativa é que os juros possam passar 13 na metade do ano. E com isso, o dólar voltou a operar na casa dos 5 reais, porque tá entrando muito dinheiro. Ponto 2, commodities voando! O preço das commodities disparou nesta semana. Um reflexo do agravamento da guerra no leste europeu. O petróleo chegou a tocar 117 dólares, o maior nível desde 2008. E já tem gente, como JP Morgan, falando que o preço do barril pode ir pra 185 dólares. O minério de ferro também não para de subir. Lembrando que a Rússia produz 5% do minério de ferro do planeta, 11% do petróleo mundial, 6% do alumínio de todos nós e 12% da platina do globo. Bom, e como as sanções estão afetando bastante a Rússia, a maior produtora de trigo do mundo, e a Ucrânia tá na época de plantio, tá? E também é um importante produtor, né? O preço do trigo voltou aos níveis de 14 anos atrás. Tá alto pra caramba. O milho e a soja também ficaram bem mais caros. O alumínio bateu touro de ouro essa semana. Máxima histórica, recorde! E como a inflação tá batendo na porta de todos nós, o Canadá subiu os juros básicos de 0,25% pra 0,5% esta semana. Terceiro ponto! A cautela eterna do presidente do Banco Central americano, Mr. Jerome Powell. Bah, nesta semana mais curta pra nós brasileiros, as falas do presidente do FED, Mr. Jerome Powell, ecoaram lá e cá. Ao Congresso dos Estados Unidos, o Sr. Paulo disse que os efeitos da guerra sobre a economia ainda são incertos e que vai elevar os juros com cuidado, devido às incertezas geradas pela guerra. Particularmente eu discordo, acho que vai trazer inflação pra caramba, que os preços estão nas máximas. Mas a minha opinião não interessa. Ele disse que defende uma alta, mas com medida dos juros, só 0,25% na reunião daqui duas semanas. Quando, inclusive, eu vou estar lá nos Estados Unidos, no Federal Reserve, porque eu quero ver essa alta de juros em loco. Vai ser a primeira alta de juros dos Estados Unidos desde o começo da crise. Eu quero ver também quais vão ser as reações das bolsas americanas. Porque, gente, a inflação tá comendo solta por lá, esse pessoal tá dormindo, né? Vocês não perdem por esperar os meus especiais lá nos Estados Unidos. Bom, essa cautela do presidente do Banco Central americano trouxe alívio aos investidores. Porque mostra que ele não quer jogar gasolina nas bolsas. Ele não quer adicionar mais uma fonte de incerteza para os investidores. Quarto ponto do sextouro de hoje. Crise de fertilizantes no mundo inteiro. Apesar de estar entrando bastantes dólares aqui no Brasil por conta da guerra, né? Esse conflito vai trazer um outro impacto importante no preço dos alimentos por aqui. E é por conta dos fertilizantes. A Rússia é nosso principal fornecedor de fertilizantes e teve suas exportações embargadas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que já tá negociando com o Canadá e outros fornecedores, como o Irã, por exemplo, pra tentar conseguir fertilizantes pro nosso agronegócio. E tentou tranquilizar todo mundo ao dizer que o Brasil tem estoque até a próxima safra, em outubro. Vamos torcer pra que ela esteja certa. E pra semana que vem, a agenda local traz dados da inflação, como o IPCA, os dados do emprego com carteira assinada, o Caged, e mais balanço. Agora são mais balanços. Agora as varejistas brasileiras vão divulgar os seus números. Nos Estados Unidos, o principal indicador que vai sair é a inflação ao consumidor. Na Europa tem decisão de juros quinta-feira. Vai o Cristina Lagarde, tem que subir juros. Obviamente, todos os desdobramentos da guerra da Rússia contra o Ucrânia vão estar nos radares dos investidores e de quem não é também. Por aqui, o projeto pra derrubar o preço dos combustíveis também vai estar no radar de todo brasileiro. Gente, é isso aí. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no Sextouro, e como eles pressionam as marés dos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso Touro de Ouro. Acesse newcursos.com.br, use o voucher de desconto Sextouro, e compre o curso Touro de Ouro em 12x100 juros de menos de R$ 75,00 por mês. n-i-u-cursos.com.br, e se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spire, arroba Pablo S-P-Y-E-R. Tudo junto. Gente, é isso aí. Nos vemos na sexta que vem. Eu sou Pablo, tenha um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no Contexto Certo. Sextou!